Música Antônio André, diretor executivo da Casa Fácil, que está lá na sua loja em GQE. É um prazer para a gente estar chegando aqui em GQE, trazendo uma loja desse tipo, desse porte, atualizada, com muitas novidades. E uma loja que vai, com certeza, mexer com o mercado de GQE, trazer muitas novidades, muitas oportunidades de negócio. O que há de mais moderno no Brasil hoje está disponível aqui na Casa Fácil. Então, para a gente é um prazer receber uma noite como essa, todos os arquitetos, decoradores, engenheiros, enfim, todos que se fazem presente aqui. E na próxima sexta estaremos abrindo uma loja ao público, apresentando tudo o que há de mais moderno no mercado de material de construção hoje no Brasil. A Casa Fácil, essa é a décima terceira loja. Nós estamos presentes em 13 cidades no interior da Bahia. E GQE não podia ficar de fora, que é uma praça importante para nós. Nós chegamos aqui trazendo grandes fornecedores, um mix de mais de 8 mil itens disponíveis para pronta entrega e um excelente prazo de pagamento, condições de pagamentos assim, espetaculares. Você pode realizar o sonho da casa própria conosco aqui, pagando em até 36 vezes sem entrada, no carnê. E aceitamos também todos os cartões em até 10 pagamentos sem juros. Então a Casa Fácil, com certeza, é uma loja que vai realizar o seu sonho da casa própria.